Olá, você que nos acompanha neste momento, tudo bem? Serviço recém concluído aqui da Jardinagem Esforça Verde e eu vou apresentar para vocês as plantas que compõem este canteiro. Jardineira feita em madeira, eu já tenho um vídeo de uma jardineira dessas que a gente está confeccionando, porém aqui é uma madeira mais nobre, do outro vídeo a gente utilizou madeiras de pallet, que tem uma durabilidade menor, mas dá um visual bem bacana também. E aqui nós temos algumas madeiras, algumas ripas de cerejeira, de garapeira, que na época o cliente optou por estar utilizando uma madeira mais nobre para ter uma durabilidade maior. Olha que charme que ficou esta jardineira aqui, gente. Um do lado muito bem feito, bem caprichado. Na época o meu amigo Paulo, sobrinho, me ajudou a fazer. A instalação deste material aqui nesta jardineira. E compondo este jardim nós temos duas dracenas tricolor, conhecida como dracenas de Madagastar. E coloquei ali ao fundo, onde a cliente gostaria de fazer uma cerca viva para esconder aquela caixa do medidor de energia. A gente colocou três podocarpos e utilizamos esta bela dracena rostrata à frente para valorizar ainda mais o canteiro. Ficou bem charmoso, a cliente gostou bastante. A gente utilizou esta forração com a pedra dolomita, conforme você pode ver. Esta pedra dolomita tem um branco abrilhantado e ela é ovalada. Ela valoriza bastante o espaço onde ela é colocada. Ela destaca ainda mais as plantas. Em contraste com o verde, com o colorido, tanto da jardineira quanto das dracenas de Madagastar, ficou bem charmoso. E a pedido da cliente até eu ia utilizar o pedrisco decorativo branco fosco aqui neste espaço, ou a casca de pinos. Ela gosta mais da pedra dolomita, a gente, atendendo o pedido dela, a gente fez aqui. E realmente deu uma valorização, deu um aspecto bem elegante no espaço. A parede ali aos fundos valoriza também bastante o trabalho que a gente fez aqui do paisagismo. Daqui a pouquinho eu vou tentar me afastar um pouquinho mais para você ver como que ficou a distância de serviço. Isso chamou bastante a atenção, ficou um paisagismo muito bem integrado no ambiente. E no canteiro dos podocarpos eu fiz com um limitador de grama, separando o canteiro das outras plantas. E separando com um limitador de grama, colocamos uma forração de casca de pinos. Ficou bem charmoso. Essa dracena rostrata, o que chama atenção muito nessa planta, é que ela tem um verde puxado para o azul. E fica muito elegante. Depois que ela crescer, adquirir um porte maior, ela vai abrir uma copa de folhas ainda mais densa. E vai ficar bastante charmosa. Aqui nesse espaço nós ainda vamos plantar, questões de algumas plantas. E ela está avaliando para a gente colocar algumas plantas aqui, fazendo uma cerca viva. Vai valorizar bastante o espaço. Estes são os artistas do momento. Dracena Tricolor, Podocarpos e a dracena rostrata. Nesta bela jardineira feita de madeira. A você que nos acompanha, um grande e carinhoso abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.